Ai, 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 bem-vindo, Leilize, ao Conversas ao Stool. Para começarmos logo a abrir, eu tenho preparado para aqui um jogo, chama-se Esquentador. Tens de responder às minhas perguntas em 20 segundos, nem mais nem menos. Caso não o consigas fazer, sairás daqui bem chamuscado. Estás preparado? Vamos a isto? Vamos a isso, vamos a isso. Vamos então, dar início ao Esquentador. Primeira pergunta. Em 20 segundos, diz-me o nome de três artistas para quem gostarias de escrever uma letra. Tempo. Meu Deus. Bora. Eu gostaria de escrever, Kendrick Lamar, Jay-Z, Beyoncé, I guess, esses três. Muito bem, muito bem, muito bem. Foi dentro do tempo. Estás em grande forma, sim, senhor. Quer dizer, vamos ver, que eu vou complicar agora. Vou complicar. Em 20 segundos, queres saber o nome de três colaborações que te recusarias fazer ou a ter num próximo álbum. Vamos lá. Tempo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Três gravações que me recusaria a fazer. Três. Sim. Bom, com um artista que não tem experiência, com um artista que... Oito segundos. Deu-me o feature sem me cumprimentar. Sim. Terminou o tempo. Já não vem. Já não dá. Já não dá. Fogo. Em casa do meu Elysia. Ai, coitado. Quase ficava tudo queimado. Mas ainda há mais. Ainda há mais. Vamos à próxima pergunta. Coragem, hein? Eu quero saber agora, e tendo em conta a tua primeira mixtape em 2010, chamada O Dinheiro Limpa, Diz-me 5 formas de se ganhar dinheiro limpo. Tempo. Música, dança, ir à escola. Não, ir à escola não ganhas dinheiro. Não, não ganhas dinheiro. Trabalhar honesto, trabalhar no banco, trabalhar como faxineiro em casa de alguém, trabalhar como pedreiro. Tudo é dinheiro limpo. Boa, boa, boa. Já estão as 5. Muito bem. Está superada esta pergunta também. Como é que vocês sabem saber? Vamos para a próxima, sem perder tempo e sabendo tudo. Diz-me quais são as 5 melhores vozes africanas dos dias de hoje. Vamos a isto. Tempo. A tua é boa, sim. Essa é a pergunta. Nico Journey. Boa. 10 segundos. 9. 8. Shekana, sul-africana. Ah, tens de ser mais rápido. Tens de ser mais rápido. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Lamento. Fogo. Ei, ei, ei. O fogo não me toca. O fogo não me toca. Estou com os pés aí em cima. Com os pés no chão. Com os pés no chão, vamos à última pergunta. Qual é o nome? Do melhor programa de televisão de todo o mundo. Atenção, em caso de erro, não há fogo. É uma bomba que vai aí. Tempo. Vamos a isto. O nome do melhor programa do mundo. Conversas ao sul. Boa. Está mais do que superado o desafio. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nós vamos conversar já daqui a pouco, Lizy. Acompanhe já a seguir a conversa com a Elisy. Até já. Tchau. Tchau.